Oi galera, hoje eu vim fazer a resenha de Fallen pra vocês. O livro vai contar basicamente a história da Lucy indo pra um reformatório. Nesse reformatório só vão pessoas que estão sentenciadas judicialmente a estudar lá, porque são consideradas perigosas. E a Lucy tá sendo acusada de um crime de assassinato na qual ela não se recorda e acaba sendo sentenciada a viver nessa escola. Só que a Lucy tem alguns problemas, além de ser acusada de assassino, assassinato. Ela vê sombras, uma fumaça negra que segue ela em alguns momentos da vida e quando essas sombras aparecem, alguma coisa de ruim acontece. Quando ela chega nessa escola, a visão dessas sombras passa a ser maior. Porém tem um garoto que ignora ela desde o princípio, trata ela mal, que quando ela tá com ele, é como se as sombras sentissem medo e se afastassem. E ela vive sentindo uma sensação de já conhecer ele e ele sempre ignorando ela. Então o livro vai contar basicamente ela nessa nova escola, com os novos amigos, tentando lutar com essas sombras que ela nem sabe o que é e essa paixão que ela tem por esse garoto que ela não consegue explicar. Gente, o livro é muito bom, muito bom mesmo. Eu tô encantada. Eu achei esse um pouco enrolado, não explica muita coisa, me deixa mais confusa do que tudo, mas vale muito a pena ler. Eu tô louca pra ler o segundo. Então, por favor, leiam esse livro, vale super a pena. O desenrolar dele é fácil, rápido. Tem momentos que você vai ficar tão brava, tão brava com a personagem, que você vai odiar ela e ao mesmo tempo vai ter hora que você vai apoiar, vai querer ajudar ela. Então, e as pessoas que ela odiar, você vai odiar, não tem como gostar. E são casos muito legais, porque parece que a escola inteira está girando em torno da história dela. E isso é estranho, porque geralmente quando você entra numa escola nova, você não é o centro das atenções. Mas na história da Lucy, quando ela chega nessa escola, é como se toda a escola girasse em torno da história dela e ela se sente perdida. E é uma coisa muito legal, então procurem Fallen, leiam Fallen, leiam a continuação de Fallen e viva Fallen! Não, gente, é sério, mas vale muito a pena ler. Se alguém já leu, deixa nos comentários, porque eu realmente tô encantada e eu preciso saber o que essa menina é. Urgentemente. Tem algumas teorias, se vocês quiserem trocar teorias, eu tô com o WhatsApp do canal, eu vou deixar aqui embaixo, em algum lugar, na tela. Vocês podem me xingar, gente, podem pedir vídeos, podem, sei lá, conversar sobre os livros que eu falei. Se quiserem dar uma opinião sobre Fallen ou sobre qualquer outro livro, eu estou super à disposição. Ainda mais agora, que eu não passo nada na minha vida. Então, gente, é isso. Me chamem no WhatsApp, sigam o Insta do canal, sigam o canal, dá um like no vídeo. Não esqueçam de mim, não me abandonem. Tchau, gente, obrigada.